Olá a todos os amigos e amigas do acervo do seu Zé, aqui quem fala é a Babi e para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no acervo pessoal, ative esse sininho que está aí embaixo e também assinale em todas as opções, porque assim vocês vão receber todos os vídeos que são lançados aqui no acervo durante a semana inteira. Bom gente, contato para consulta particular agora passando aí na sua tela e a questão dessa vez é como lidar com falsidade, seu Zé vai falar para vocês como que se lida com falsidade, certo? Então eu vou embaralhar bem aqui, dessa vez eu vou fazer um método um pouco diferente, tá? Eu vou embaralhar bem aqui, enquanto isso, gente é uma questão social, em questões sociais sempre englobam mais de uma pessoa de vários âmbitos, seja familiar, amizades, colegas de trabalho, meio profissional, ou seja trabalho. Então você que está com problema de falsidade na sua vida, você tem que pensar, no caso, nessa esfera, é dentro de casa, é no trabalho, é na escola, na faculdade, você pensa aí agora que você vai escolher. Eu separei aqui, ó, três montinhos para vocês, desses três montinhos, três cartas cada um, um vídeo rápido, tá? Não quero demorar muito, é como se fosse um vídeo bônus para hoje, tá bom? E vocês vão ter que escolher entre esses três montinhos, eu vou colocar aí na tela agora no montinho número um, deixa eu só acertar aqui melhor aqui para vocês, eu sei que a visibilidade não é muito boa, mas vamos lá. Montinho número um, o punhal, tá? Montinho número dois, os dados, e montinho número três, a navalha. Você vai escolher os elementos, bem como os montinhos que mais chamam a atenção, tá? Aqui é o um, para mim, o dois e o três, tá bom? Punhal, dados, navalha, você vai escolher. Se você quiser, você dá um stop no vídeo, se concentra, escolhe com calma, tá? Não precisa ter pressa, é só dar uma paradinha, uma pausa aí, e para você que quer ouvir todos os conselhos, fique à vontade, tá? Bom, pessoal, pessoal que já escolheu aí, vamos começar. Vou colocar aqui no canto o dois, os dados, e a navalha, o três. O punhal está aqui comigo, vamos ver o que você já tem a dizer sobre essa falsidade toda que está acontecendo. O que eu estou vendo aqui é uma pessoa que chama muita atenção. Pessoa que chama muita atenção, a estrela brilha, né? E essa estrela aí, isso aí, acaba que é atraindo pessoas apagadas. É literalmente isso, tem que falar a verdade, a verdade tem que ser dita. Até os seus relacionamentos, para você que é solteria, arruma pessoas, e para você que é casado, chama atenção também, muita inveja, tá? Pessoas que geralmente têm brilho próprio, realmente, acaba que é atraindo gente falsa para perto de si. E isso hoje em dia é comum. Há necessidade de você saber lidar com esse tipo de gente. É pessoas que fazem parte do seu convívio. Não tem como haver cortes, mas você saber medir e, vamos dizer assim, controlar essa negatividade que elas mandam para você é essencial. Porque o ácido das espadas mostra aqui para vocês, certo? É bem complicado a situação de vocês, porque a maioria que escolheu o montinho número um, ou seja, o punhal, são pessoas que são muitas vezes faqueadas pelas costas por pessoas que elas não esperavam. Justamente pelo fato de vocês sempre terem uma estrela brilhante perto de vocês. São pessoas adoráveis e que, no entanto, mesmo que atraiam pessoas adoráveis para próximo delas também, para perto delas, me dizer, também atraem pessoas apagadas. Essas pessoas apagadas precisam de vocês, sabe por quê? Porque elas não têm capacidade de se virar sozinhas. Então vocês sempre vão ser a luz no fim do túnel para elas. Tentem enxergar a questão dessa forma, tá bom? E outra coisa, não deixe sua estrela ofuscar pela estrela apagada dos outros, tá? Para quem escolheu os dados, nós vamos ver aqui agora os dados, né? No caso aqui, que é o montinho número dois, eu estou vendo pessoas com a cabeça bem feita. O pessoal que escolheu o montinho número dois são pessoas firmes nas suas opiniões. Isso atrai, são líderes natos. Isso atrai pessoas que não têm tanta personalidade e que também acabam que invejando. Por que que tanta inveja? O naipe de ouros é um naipe também que se refere a esse tipo de desvio de conduta. Aliás, desvio de caráter do ser humano, tá? Seu Zé mostra aqui que você tem várias oportunidades de tentar se livrar dessas pessoas. No entanto, vamos dizer que é uma missão sua liderar tanto pessoas de coração bom, tanto quanto pessoas de coração ruim. Não é um fardo, mas é uma missão que você tem e que você tem que saber levar. A carta da paciência saiu aqui. Aqui são as pessoas de cabeça feita. São pessoas que chamam sim a atenção. No entanto, elas também conseguem, vamos dizer assim, que dá uns forinhas de vez em quando em quem faz mexerico e quem fica se metendo de não deve, certo? Vocês sabem lidar melhor com a falsidade do que o pessoal do montinho número um, tá bom? Então, vamos dizer que vocês não precisam tanto de um aconselhamento, mas sim de confirmações se vocês estão agindo de forma correta ou não em relação a essas pessoas. Esses foras que vocês dão nelas, sim, tá certo. Tem horas que... Vocês são pessoas que pensam da seguinte forma. Tudo tem um limite. E é isso aí. Bom, pessoal do montinho número três, que no caso é a navalha, né? Vamos ver aqui. Obviamente que ia sair cartas escuras. Eu tô vendo aqui pessoas que são muito afetadas por conta dessa negatividade dessa gente perto de vocês. São pessoas altamente maliciosas, prejudiciais, nocivais, tá? Podem deixar você doente, tanto corporalmente quanto psicologicamente. Vocês são muito influenciados. Conselho que você vai dar aqui. Tentar se afastar. Se você não pode, não tem como se afastar. Tentar abstrair. Não se influenciar e não se desviar também. Porque o valete de espadas é uma carta que fala de desvio de conduta até também do consulente. Não tentar se contaminar pela maldade dos outros, tá? Tentar sempre, apesar dos pesares, manter firme e forte diante do seu caráter e da pessoa que você é. Não mudar por conta de ninguém. É o conselho que ele dá aqui para as pessoas que escolheram a navalha. Que no caso é o montinho número três. Tá? E o importante, né? Se você nasceu bom, continue bom. Não muda não, tá? Não muda não que a vida cobra mais de quem é bom. Por que cobra mais de quem é bom? Quem é ruim, não se pode esperar nada. Quem é bom, pode se esperar tudo. Tá, pessoal? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem. Uma tiragem rápida, extra aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com seus amigos aí, tá? Dá essa força para o acervo. Vou ficando por aqui. Vou deixando um grande axé a todos vocês. Até o próximo vídeo.